Hoje a gente vai falar do Leg Press, que é um exercício potente pra trabalhar a sua coxa. Só que você pode estar destruindo esse exercício por conta de alguns erros que você comete e você não tá fazendo esse exercício da forma certa pra ativar bem a sua musculatura. Então eu vou te elencar aqui cinco erros que você não pode cometer, destrinchar esse exercício em todos os detalhes pra você fazer ele de forma perfeita e ativar bem a sua musculatura da coxa. Vamos lá, mulherada. Seguinte, ó. Quando a gente fala de Leg Press, é um exercício que a gente precisa de ter boa amplitude pra conseguir ativar bem a sua musculatura. E o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é preocupada em colocar muita carga e aí não se preocupa em descer e fazer o movimento completo. Na hora que eu vejo, a pessoa tá fazendo o Leg Press assim, ó. O movimento tá assim. Coisa horrorosa! Ah, tá com 300 quilos de cada lado no Leg Press. Só que aí, e a amplitude? Que é o que vai fazer realmente você recrutar bem a sua musculatura. Então, ó, você precisa ter amplitude nessa descida. Capricha nessa amplitude. Desce bem, porque é descendo bem e tendo essa boa amplitude de movimento que a gente vai conseguir ter realmente um bom recrutamento dessa musculatura. Recrutar ela 100%. Só que aí, eu entro com o segundo erro, que é fazer isso aqui, ó. Descer muito e aí deixar acontecer do seu quadril sair do banco. Descer em excesso. A pessoa coloca, às vezes, peso de menos, né? Acontece por peso de mais, mas aí acontece por peso de menos também. Aí coloca peso de menos. Na hora que tá fazendo a amplitude, faz em excesso. Além do que deveria. E aí, acontece isso. Se isso aqui acontecer, ó, essa levantadinha do quadril, ó, desceu demais e aconteceu isso. Se isso aqui acontecer, primeiro, vai prejudicar muito a sua lombar. Absurdo. Você vai sentir dor, vai prejudicar a sua coluna. E além de tudo, gente, você perde ativação muscular. A perna, ela vai tá trabalhando 100% a partir do momento que você tá com a sua postura toda estabilizada, toda contraída. Quando você deixa aquilo acontecer, o seu glúteo, que é um músculo que também auxilia no movimento, ele tá fazendo o quê? Ele tá sendo desativado. Então, não faça isso. Capricha na amplitude, mas saiba que o seu quadril, ó, ele tem que tá colado no banco. Então, você vai descer até o ponto que o seu quadril mantém certinho ali. Isso é importante. Terceiro erro. Não deixar acontecer isso. O movimento, ele tem que ser completo, mas ele não vai ter essa super extensão da sua articulação. Gente, isso aqui arrebenta com o seu joelho. Não faz essa super extensão, esse encaixe. Além de prejudicar muito, absurdamente, a sua articulação, ainda o seu músculo entra em ponto de descanso. A intenção de todos os exercícios é a gente manter a contração do músculo do início até o final da série. Então, se você para lá em cima, é até por um motivo de descansinha, é um jeito do nosso corpo roubar. Ladrão! O nosso corpo, ele tá achando, ele fica procurando formas de deixar o exercício mais fácil o tempo todo. Então, o que eu mais vejo é a pessoa tá fazendo o leg press e fazer isso aqui, ó. Faz, sobe, dá aquela paradinha. Desce, sobe, dá aquela paradinha. Não acontece muito isso? Então, não faz isso. O que vai acontecer? Você vai subir, antes de encaixar, desceu. Subiu, antes de encaixar, desceu. Tá vendo que eu tô subindo completo? É completo, ó. Eu só não tô deixando encaixar e tô descendo direto. Eu não tô dando aquela paradinha lá em cima. Então, o movimento, ele tem que ser assim. Ele tem que ter uma fluidez. Ele tem que ter uma continuidade, ok? Não tem pausa em cima, não tem pausa embaixo. Quarto erro. Esse é o quarto erro? Eu perdi o erro. Não, eu lembrei agora. Quarto erro. Posição do pé. Deixar o pé em cima demais ou embaixo demais. O que que acontece aqui, gente? Se você deixa o pé em cima demais, a gente vai perder amplitude. Se você deixa o pé muito lá em cima, o movimento, ele vai ficar mais curto. Você vai ver que você vai se limitar. A sua articulação do quadril, ela te limita mais. Então, você não vai conseguir descer tão bem, tá? Aquele negócio de, ah, vou subir mais o pé pra pegar mais o meu posterior. Para com isso. Uma perda de tempo. Só vai piorar a sua execução. Não faça isso. Então, pé em cima demais é ruim. Pé embaixo demais é pior ainda. Porque se você desce com o pé muito embaixo, acontece do seu joelho ir pra frente e do seu calcanhar descolar da plataforma. Isso faz com que você prejudica a sua articulação do joelho e trabalhe com menos eficiência da sua perna. Então, ó, jamais faz o leg press e deixa isso aqui acontecer, ó. Cara, eu vejo isso acontecendo muito, 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 ok? Então, não faça isso. Outro ponto crucial aqui. Deixar as suas escápulas soltas. Sentar de qualquer jeito no banco. Ah, vou fazer leg press. Aí, na hora que vai ver, a pessoa sentou lá e faz... Já senta, já coloca o quadrilzão pra dentro. Já deixa a escápula toda torta. E aí, faz o leg press assim, ó. Eu vejo as pessoas fazendo leg press desse jeito. Olha que postura horrível. Isso aqui, gente, não pode acontecer. Por quê? Se você tá com o seu corpo todo frouxo, na hora que você fizer o movimento, na hora que você descer, primeiro que você tá assim, toda torta, com certeza o seu abdômen também tá frouxo. E se você desce com o corpo frouxo, a sua lombar é a primeira que sofre as consequências. Então, além da gente não trabalhar bem o seu músculo, você ainda comprime ali sua lombar em excesso. Então, faz isso aqui, ó. Na hora que você for fazer o exercício, joga seu bumbum pra trás, abre o seu peito, cola o seu ombro pra trás. As suas escápulas ali atrás, elas devem ficar fechadas, retraídinhas, tá? Escápulas aqui, ó. Aí, posicionou. Agora, você tá perfeita, agora você tá bem estabilizada. Contrair esse abdômen desse jeito, você consegue até evoluir mais nas suas cargas com o tempo. Por quê? Você tá toda estabilizada, toda travada no exercício, então o seu corpo responde melhor. E aí, você vai conseguir fluir. Às vezes, você não tá conseguindo aumentar, evoluir suas cargas aí, justamente por isso, tá? Tá faltando esse ajuste nas posturas. Então, ó, encaixou. E aí, gente, flui, ó. Aí, capricha nesse movimento e faz esse leg press, ó. Perfeitamente bem. Então, o seu pé tem que estar ali no centro da plataforma. Tenho certeza que com todos esses ajustes aqui, você vai conseguir ter uma evolução muito melhor e maior na sua coxa, ajustando essa técnica. Curte muito esse vídeo e deixe seu comentário aqui. Não erro mais no leg press. E aí, com certeza.